E aí, prazer imenso estar aqui com vocês no palco de novo, vambora. Lararararara... Pode avisar, podem avisar, invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar. Um novo enredo, outro dia de folia, um novo enredo, outro dia de folia, eu ia explodir, eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Eu ia explodir, eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou uma mulher mais sincera e mais justa comigo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou uma mulher mais sincera e mais justa comigo. Podem os homens vir, que não vão me abalar. Os cães parejam medo, logo não vão me encontrar. Não se trata de coragem, mas meus olhos tão distantes. Fica por flam na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou uma mulher mais sincera e mais justa comigo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou uma mulher mais sincera e mais justa comigo. Podem os homens vir, que não vão me abalar. Os cães parejam medo, logo não vão me encontrar. Não se trata de coragem, mas meus olhos tão distantes. Fica por flam na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Me deixa, me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Deixa, 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 que hoje eu tô de bobeira. Bobeira, bobeira. Eu tô de bobeira. Obrigado. 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 Prazer imenso. Muito prazer. Muito obrigada. Parabéns, Misha. Obrigada.